Tudo bem com vocês? Saudade! Como foi de final de semana? Pessoal, espero que vocês tenham passado super bem de final de semana. Pra quem não me conhece, eu sou a Renata, do canal aqui Artrite Rheumatoide, muito além da junta, onde eu compartilho com vocês todas as dúvidas que eu tive, que eu tenho, que era super difícil de entender com o meu médico. Fui fazendo pesquisa, fui fazendo um monte de coisa, montei o canal, montei o Instagram, montei grupo, página, pra gente poder compartilhar junto aqui, de uma maneira que a gente entende, né gente? Tudo relacionado a artrite, a reumatismo, a doenças autoimunas, ou outras doenças também, tá bom? Pra gente poder se ajudar aqui no canal. Se você chegou agora, calde paraquedas, seja bem-vindo, aproveita pra se inscrever, pra deixar o like, fazer a sua pergunta, enfim. Ou compartilhar alguma experiência, alguma coisa que aconteceu com você relacionada ao seu problema de saúde, tá bom? E como vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo legal? Passou super bem o final de semana? Espero que sim, gente, espero que vocês tenham passado um final de semana tranquilo, com menos dores, ou sem nenhuma dor, né? Porque é muito ruim a gente estar com dor, né gente? Com dor a gente não consegue fazer nada, a gente... Aliás, com dor, a gente acaba aí afetando até o emocional da gente, né? De uma maneira ou de outra. Gente, eu quero mandar um beijo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu quero mandar um beijo... Hoje é beijo também, tá? Pra Clarice Cabral, de Joinville, Santa Catarina. Clarice, beijo! Desculpa não ter visto o que você queria que mandasse beijo, tá? É porque eu tenho que responder muita gente, aí às vezes fica alguns sem mandar beijo, mas desculpa, tá? Beijo pra você, tá, Clarice? Tá tudo bem com você? Tudo legal? Espero que sim, tá? Outro beijo... Gente, não sei se eu vou conseguir falar o sobrenome dela. É Silvana Cristina Timóteo Vichoski. É isso? Espero que eu esteja falando certo, tá, Silvana? Desculpa se eu falei errado. Silvana Cristina Timóteo Vichoski. Beijo, Cristina Chique, é sobrenome, hein, Vichoski. Espero que eu esteja pronunciando certo, tá, Cristina? Silmara Cristina. Tá tudo bem? Espero que sim. Tá, meu amor? Beijo, obrigado pelo carinho. E a Renete. Oi, Rê, tudo bem? Você perguntou, né? Se eu tenho minhas mãos... Ó, tenho sim, Rê, ó. Já tem mais ou menos... Começou a ter a deformidade, o inchaço, uns 10 anos pra cá. Eu tenho artrite reumatoide já tem 18 anos, eu acho, 18 pra 19 anos. Então, ela demorou um pouquinho, lógico, mas aconteceu isso, gente, porque, infelizmente, o meu organismo, ele não se adapta muito aos remédios. Então, eu tenho que estar trocando sempre, sempre, sempre. Ele não tá tendo eficácia. Então, eu sofro, viu, gente? Sofro, 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 sofro. Então, eu sou, assim, uma cobaia. Eu vou lá testando os medicamentos, né? Mas faz parte, né, gente? Gente, desculpa o jeito que eu tô aqui, porque tá muito calor aqui na minha cidade. E na sua cidade tá muito calor? Olha, tô todas cabeladas. Ai, como que eu tô aqui? Mas eu quero fazer o vídeo aqui pra vocês. Gente, o vídeo de hoje, deixa eu ver aqui sobre qual que é o tema. Eu tenho que ir me ajeitando aqui, tá, gente? Se não, eu machucou a minha mão. Bom, artrites na face é o vídeo de hoje, tá bom? Se você tem alguma dúvida aí... Ó, gente, esse negócio da artrite na face, pra mim, é novo, tá? É uma que eu não conhecia pra você ver, né? A gente aqui aprende. A moça que mandou lá pro meu e-mail, ela queria... Eu não lembro o nome dela. Eu tenho que anotar, gente. É porque tá uma bagunça aqui, eu tenho que anotar. E ela queria que eu fizesse um vídeo falando sobre artrite na face. Que é uma dúvida que ela tem muito e ela queria que eu fizesse o vídeo, tá? Então, é isso, gente. Gente, tô contente de estar falando com vocês de novo, mais um começo de semana. Hoje é o dia de eu tomar a minha injeção. A minha injeção que eu tomo uma vez por mês, sabe? Dói. Aquela golimumab. Acho que é essa mesmo, golimumab. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês. Ela... Ela... Eu tomo ela uma vez por mês. Eu levo na UBS aqui, que eles aplicam em mim, sabe? Ela é uma espécie de caneta. Você tem que conservá-la na geladeira. Eu vou pegar ela, ó. Espera só um minutinho. Eu vou lá pegar pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Essa é a minha injeção. Não sei se dá pra vocês verem, porque tá ao contrário, né? Ó. Vamos ver se eu consigo pôr aqui pra vocês verem. O nome é golimumab. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela, mas eu vou ver se eu falo outro, tá? Essa aqui eu pego do alto custo, tá? Eu pego ela de alto custo. Mas eu fiz umas pesquisas na internet, se eu não me engano. Acho que uma injeção dessa, acho que é 5 mil reais. Se eu não me engano, tá, gente? Então, aí eu pego do alto custo e uma vez por mês eu vou lá, pego o metrotexato, que eu não pago, tá? Do alto custo, o metrotexato e a golimumab, que essa injeção eu vou mostrar pra vocês, que eu tomo ela uma vez por mês. E é isso, eu tomo ela. Eu tomo o metrotexato e tomo o prednisona 5 miligramas. Mas tá aí, né, gente? Ainda tô com a mão muito inchada, ela tá se deformando. E pelo que eu estou vendo, ela só está dando um alívio mais ou menos, porque eu não posso encostar a mão em nenhum lugar, não posso encostar o pé em nenhum lugar, ninguém pode bater, né? Porque é uma dor terrível, eu choro de dor. Então, os remédios que eu tô tomando é só pra camuflar um pouco a dor, gente. Não tá me adiantando, assim, do jeito que eu tô precisando, né? Mas é isso aí, eu não me engano não, viu, gente? Óbvio que tem dia que eu tô com a dor terrível, mas é fazer o quê, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom começo de semana. Quarta-feira eu volto com mais um vídeo aí pra vocês. E vamos pro vídeo que é artrite na face. Bem-vindo ao artrite hematóide, muito além da junta. Gente, vai lá no Instagram, vai lá na página. Vamos dar uma força pra crescer. Eu vou fazer o grupo, tá, gente? Prometo do Face. WhatsApp ainda aí, tô, tô aí estudando a ideia, tá? Então, vamos lá. Artrite na face. Bem-vindo ao artrite hematóide, muito além da junta. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom começo de semana. Mãozinha torta. Tchau, beijo. Em relação a várias artrites, eu fiquei pensando, qual artrite que pode afetar o rosto, a face? E eu descobri que a artrite psoriásica, ela pode afetar, sim. Isso mesmo. Os sintomas da artrite psoriásica, ela pode resultar na combinação das manifestações clínicas da psoriase e da artrite, as duas ao mesmo tempo. Dessa forma, a pele e as articulações do corpo são as regiões mais afetadas pela doença, que provoca também alto impacto na qualidade de vida do paciente. Vamos falar dos sintomas mais comuns que a psoriásica causa. Na pele, ela é a forma mais comum da psoriase e ela provoca placas vermelhas e grossas na pele, descamação e coceira. As placas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, mas elas são bem mais comuns no couro cabeludo, nos cotovelos, nos joelhos e nádegas. E sim, nos casos mais graves, ela pode atingir o rosto, os pés, as mãos. No caso, a palma das mãos e dos pés. E também o rosto, viu gente? Ela também, a artrite psoriásica pode causar também inflamações em várias articulações simultaneamente. As lesões da pele, tendo as lesões da pele ou não. Entre as articulações, ela pode ser muito comum e afetar bastante os joelhos, os dedos das mãos e também os tendões e ligamentos, chamados de entesite. Também pode ocorrer resultados em dores no calcanhar e na planta dos pés. Assim como na psoriase ou até na forma mais grave, de acordo com os sintomas da doença, a artrite psoriásica, gente, ela pode ter grande impacto também na qualidade de vida. Pessoas com artrite psoriásica também manifestam fadiga, que no caso é o cansaço, a mudança de humor, anemia, além de ter aí probabilidade maior de manifestar a depressão, a pressão alta, o colesterol alto, obesidade e até o diabetes. Então, a única artrite que, nas minhas pesquisas que eu vi, que afeta o rosto é a artrite psoriásica. Então, espero muito ter ajudado, lembrando sempre que os sintomas da psoriase na pele e a inflamação nas articulações nem sempre vai se manifestar ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. Se você tem psoriase e sentir também dores nas articulações ou nas juntas, volte a procurar aí o seu rematologista ou dematologista que possa avaliar o seu quadro, tá bom? Então, espero muito poder tirar da dúvida. Eu também não sabia, né? Eu também achava, ué, mas será que tem artrite no rosto? Tem. É os sintomas da artrite psoriásica, não só no rosto, é como eu havia dito, né? Ela afeta a pele e, nos casos mais graves aí, ela pode afetar até o rosto, tá? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um ótimo começo de semana, tá bom? A gente se vê na quarta-feira. Não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Você vai receber bastante informação que você vai entender, tá bom? Deixe nos comentários alguma dúvida e até o próximo Artrite Rematóide Muito Além da Junta. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Segue a gente lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.